O jogo foi no ginásio Arrudão na noite da sexta-feira. O time da casa buscou abrir o marcador na primeira etapa, criou jogadas como esta, em que no contra-ataque o gol quase saiu. A equipe mineira também lutou na tentativa de sair na frente, mas não conseguiu marcar no primeiro tempo. Faltando quatro minutos para o intervalo, Café soube aproveitar o lançamento e só precisou direcionar a bola para deixar o Marreco em vantagem. 1 a 0 o placar da primeira etapa. Na segunda, o Marreco tentou abrir vantagem e quase conseguiu nesta pancada de Amadeu, mas a bola foi para fora. A equipe de Minas buscou a diferença e conseguiu igualar no final de jogo. Faltando um minuto e trinta, o goleiro Linha Maia deixou tudo igual. Final 1 a 1 no Arrudão.